Nós, da Bible Tours, estamos muito felizes em anunciar o início de um novo tour virtual no Museu Britânico, com o tema A Verdade Os Libertará. Este tour bíblico analisa as origens pagãs de muitas crenças e tradições atuais e o contraste que existe quando as comparamos com a verdade encontrada na Bíblia. Por exemplo, a Trindade tem origem cristã? Qual é a ligação entre a cruz e a adoração do sol? O ateísmo é mesmo uma ideia nova? Se você gostou do tour Destaques da Bíblia, do Egito à Grécia, temos certeza de que também gostará deste novo tema. Ele aborda um conteúdo novo e original, mas ainda assim fortalece nossa fé na Palavra de Deus. Este tour já está disponível para reserva no site. Você pode escolher o dia e a hora convenientes para você, sua família ou grupo, e então receberá uma confirmação automática para o seu tour. Caso não haja mais vagas no momento, saiba que mais datas e horários estarão disponíveis em breve. Você pode saber mais sobre isto na nossa página do Instagram. Como sempre, a Bíblia Tours mantém os grupos em um tamanho pequeno, para que todos possam participar e interagir com o guia e com nossa família mundial. Sabemos que muitos apreciam isto, e o nosso desejo é continuar com os grupos pequenos e com o seu ambiente fraternal e interativo. Este tema virtual é baseado em um de nossos tours presenciais mais populares, que tem sido apresentado ao vivo no museu já por muitos anos. Esperamos ver você de novo virtualmente em breve.